A presidenta Dilma Rousseff encaminhou em regime de urgência ao Congresso Nacional um projeto de lei propondo mudança nas alíquotas de contribuição previdenciária das empresas. A proposta de alteração na desoneração da folha de pagamento tinha sido encaminhada anteriormente ao Legislativo por meio de medida provisória. Agora, como é um projeto de lei, a regra ainda não está valendo. Para entrar em vigor, deve ser votada pelo Congresso Nacional e depois sancionada pela presidente Dilma. Segundo o Ministério da Fazenda, hoje mais de 125 mil empresas no país não recolhem 22% da folha de pagamento dos funcionários ao INSS. Em vez disso, pagam de 1 a 2% de impostos sobre o rendimento bruto por mês. A desoneração, por exemplo, da folha de pagamento de uma empresa que pagava 1% vai pagar 2,5%. Que pagava 2% vai pagar 4,5%. Essa é a proposta. Nós não estamos acabando, nós estamos ajustando um pouco porque nós não temos como assumir tudo. Vamos lá.